Estão dizendo que o senhor vai aumentar o número de ministros no STF. Essa sugestão já chegou pra mim. Eu falo todas as sugestões, todas, a gente decide depois das eleições. O que eu tenho dito? Se eu for reeleito, o Supremo baixar um pouco a temperatura, nós já temos duas pessoas garantidas. Tem mais gente que é simpática, mas tem duas garantidas lá, que são pessoas que não dão voto com sangue nos olhos. Tem mais duas vagas pro ano que vem. Talvez você descarte essa sugestão.